Essa é a página inicial para realizar a sua inscrição no vestibular de inverno 2023 da UEM. Nela você encontra várias informações importantes. Como seus dados pessoais serão utilizados, os prazos de inscrição, pagamento da taxa de inscrição e solicitação de isenção dessa taxa. Instruções sobre como realizar a sua inscrição corretamente. Tem também um código QR para você adicionar o contato da CVU UEM no seu celular para poder receber notificações sobre o vestibular. Finalmente, você encontra esses botões, cada um explicando as regras de cada sistema de cotas adotado pela UEM, para que você saiba se pode concorrer em algum deles e, lógico, os links para o manual do candidato e para o edital que rege o vestibular. É muito importante que você leia atentamente o manual do candidato antes de se inscrever, pois nele você encontra todas as informações necessárias. Feito isso, é só declarar ter lido o manual do candidato, preencher os campos CPF e data de nascimento que aparecerão e clicar em iniciar a inscrição para começar. Feito isso, é só declarar ter lido o manual do candidato,